Este acidente foi registrado na madrugada de hoje na rua Assis Brasil, no bairro Brasília, em Pato Branco. A colisão envolveu dois veículos Onix, um Fusca e ainda um Polo. Segundo informações, o Fusca perdeu o controle na altura da rua Manuel Ribas, colidindo inicialmente no Polo, depois num dos Onix, que com impacto bateu contra outro Onix. No Fusca estavam três jovens. Dois conseguiram sair sozinhos do veículo, enquanto o outro ficou preso às ferragens. Informações dão conta que o desencarceramento da vítima durou aproximadamente 35 minutos. Duas vítimas foram encaminhadas para o hospital com ferimentos moderados, enquanto o outro em estado grave.